Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nós é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o de feat tipo dinamite Solta o best beat A choro vira lata, nós menjamos em frente O que vocês querem ver? Sanger! E só levanta a mão que passou desodorante O que vocês querem ver? Sanger! Mata a louca Ei! Esse é o menos na batida Pode ser mano até o plano B Você não entende, eu vou compartilhar Só acredita no plano B, quem não tem fé é no plano A Por isso meu plano, você nunca vai pegar batida Eu mostro pra você, minha puta, que é outra sessão Já que mano, é plano B Você é fume, nem ccnc Sua dente não tá peitando Por isso minha puta, você nunca vai pegar Eu mostro pra você, maluco, que eu tô no free Calma Não é delegado Odin Eu sou delegado Odin, você crê no delegado Odin? Quem é o cara do STJD? Eu passo informação aqui nessa sessão E você não entende na batida Eu sou igual o Coringão Eu vou sair campeão Uou, 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 uou Aê Aê tio, ó Augustão Aê Você é delegado Odin, eu não dou Ibope Aquela velha frase Você quer ser Odin, mas tá metendo Loki Aê Sabe que eu já faço Rima que é boa Que esse cara Chega e amasso Não é plano B Você é irredutível Eu sou Cebolinha E não vou ter um plano Intalível Mano Sabe que ela Probe com a sua raça Vou fazendo rima agora Você não tá de casa Tá sim Mas eu não ligo Pra seu ataque Rima no mar Agora eu sou tipo Tupac É outra frase É Cebolinha Não se engana Porque aquele ditado Só o Cebolinha Tem a tela plana Mano Tipo a terra plana Do Freud Só que rima boa Agora eu não dói Ibope Porque rimar no tio Cês sabem que eu tô com medo Cê pode ser Odin Só que eu mato você No flow de Deus Faz barulho pra batalha Aê Primeiro áudio Caralho E aí Vitinho Posso puxar aqui? É Por ordem de rimas Faz barulho Para as rimas Do MC Peixe Faz barulho Para as rimas Do MC Breno Certo Jurados 1, 2, 3 e Breno 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 1 a 0 Breno terminou Começa Toma aí Não ouvi Breno terminou Começa Porra Aê família Vai Vai E três Deixa eu grito pra vocês aqui Breno Vamos sair a parada Eu vou falar Vai Vou falar assim Isso é batalha de rap O melhor sempre vence Guarulhense Guarulhense Isso é batalha de rap O melhor sempre vence Guarulhense Guarulhense Vai Ele Tá tranquilo Eu faço verso Nada que seja empecilho É foda massa É mata esse tipo de MC Tá no Guarulhense Mas não representa Guarulhos em si Mano Sobe que eu acolo Com a sua raça Provando que agora Cê MC Mas tá de parça Fica em rimando Cê sabe Essa é a verdade Até porque eu nem ligo Pra essa questão de localidade Nem rivalidade O proceder Eu tô em Guarulhos Não faz nem um ano Cê não fez verdade Eu faço mais do que você E a verdade Você fez da organização Mas rimando Você é vacilão Cê apresentava Até a matriz Né? Mas eu provo Que são infeliz Mané Até porque eu sou o Breno E até o treino O lugar onde se apresenta Meu trutão Eu reino Pode ter certeza Eu tô nos planos O que eu fiz Pela sua cidade Porque não fiz quatro anos Olha só meu mano Como que eu chego assim Nós tomo pra você Meu mano Eu vou ver a cidade Eu sempre tomo Eu fui em Brasília E lá na Samambá Eu gritei o grito Na cidade Por isso que você não aguenta o rap Mostro pra você Meu mano Que eu tô no free Se liga mano Nessa fruta muito louca Cê nunca que vai filmar Na mente Passa o brito aí Por isso que você não aguenta a parada Pode ter certeza Nessa quinta mano Que eu sou sensei O peixe não faz porra nenhuma Só pra te informar Esse evento aqui Tu tá eu que criei Querido? Dan-am Psalm Dan-Am 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 Terceiro alto Tem que ser sem o que tá sem que Cê é louco Ai, ai, ai Cês são pá, ganhou Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós É terceiro alto, bate-bata, bumerangue O que vocês querem ver? Eu quero ver, eu quero ver Cês vem ver, cês vem ver Cê batem Aê Mata ele, garoto Mata ele A gente, mas ele falou até de mente Só que eu faço o veto que é mais diferente É tipo funk antigo, cê não é óleo Eu vou entrar tão fundo na sua mente que eu vou só até petróleo Deixa petróleo na minha mente Por isso, meu mano, eu sempre faço aqui nessa estática Já que cê quer falar de mente Eu não sou um bolano, mas com certeza a minha mente é mágica Cê não é bolano, tá pra trás Mas pelo visto, essa é a zima que veio do braz Mano, eu conheço não na mente MC Peixe na geladeira O MCzinho Brastemp E o que que tem a ver? Não damos planos Sempre vou mostrar, meu mano, que eu vim do grito O que que tem a ver boliviano Com o povo africano Eu sempre vou honrar a perna dos pretos Aê, ô, ó, ó, aê Ele honra os pretos, eu também Só que a gente é branco Tamo lutando na mesma luta Agora eu já me canto Eu e ele é branco, mas sim em direita Se o mic na bomba fica tão branco, mas faz a brita Eu também sou branco, eu não critico a sua cor Eu sempre vou mostrar o que eu sou verdadeiro Eu não critico a sua cor, eu também sou branco Mas se eu te perguntar, você não sabe o que é navio negreiro É claro que eu sei Só que rimar não sabe ser, não é sensei Até porque rimar não é tipo Black Exploration Mato sendo a Matrix Até do Black's Playstation E favorito perdão de novo amigo Por isso que eu sempre vou mostrar meu mano aqui no meu enredo Porque o mano tá nessa batida Sempre foi branco e sempre falou a linguagem dos pretos Aê, família, vocês ouviram essa rima Muito barulho pro terceiro erro de novidade? Que foda mano, cê é louco E aí, quem começou as rimas, foco na votação Muito barulho pras rimas do MC Brenes Tô votado Agora muito barulho pras rimas do MC Peixe Valeu família Jorotos Jorotos 3, 2, 1 Prego Peixe próxima fase E aí, quem falou? E aí, quem começou, caramba?